Olá pessoal, hoje no quadro Solidariedade, durante toda essa semana, nós estamos aqui na casa da Dona Maura e a Dona Marlene, que é uma pessoa muito simples, uma pessoa que teve três AVCs, nós estamos precisando de ajuda aqui no programa. Dona Maura, conta um pouquinho da história da Dona Marlene. Dona Marlene, ela sempre morou com a senhora? Não, a Marlene, ela tinha um marido, aí o marido dela veio a falecer e ela tem filhos, mas os filhos dela que nasci, ela dá para as pessoas criarem. E aí ela ficou assim, tem mais irmãos, mas não mora aqui, moram na Bahia. E só tem eu como irmã aqui. E aí eu como irmã não podia largar a jogada, eu tive que acolher ela. E quando eu acolhi ela, eu parei de trabalhar, eu trabalhar para ajudar nas coisas em casa, parei de trabalhar para cuidar dela. Então, eu e ela, nós não temos ganho nenhum, nós vivemos com aquilo que o meu esposo consegue ganhar. Quer dizer, a família da senhora vive em função do marido e por isso aí tem que comprar fralda, tem que comprar um monte de coisa, gente. E a situação deles é difícil, porque o marido ganha pouco e aí, né, de que forma pode ajudar? Então, você de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, vamos ajudar a Dona Maura, que é uma pessoa muito simples, muito bacana, tá? É aqui da região do Farias. Eu preciso muito da solidariedade de cada um de vocês. A Dona Marlene, que está acamada, ela teve três AVCs, tá? Graças a Deus está viva, né? Com certeza. E a Dona Maura, Renata, olha, por favor, nos ajude. Foi um pedido, inclusive, da Dona Fabiana, que é uma pessoa muito especial aqui na região, muito querida. Renato, nos ajuda, a gente precisa muito da sua solidariedade. Eu quero dizer para a senhora que nós vamos estar ajudando, nós vamos ajudar com fralda. E o pessoal de casa, quem puder ajudar com fralda, tá? Entre em contato conosco, 3373-2000-996920202, da forma que você puder. Entre em contato e participe no quadro Solidariedade.